e não é Camila agora Camila já começa aí moleque mil dólares é mentira o que era o que eu queria ter aquela sala lá que ia fazer várias brincadeiras mano vários eventos se eu tiver aquela sala personalizada vai fazer um torneio para galera eu fazia muito no Clash Royale galera ficar galera se amarrava vou fazer um torneio no Clash Royale direto Nossa eu jogava muito Clash Royale Ah é mentira Nossa eu era craque no Clash Royale você é louco sério mesmo mas eu sei quem era em juro o jogo era top mesmo tem um montão de gente aqui hein galera o nick do jogo do Clash Royale era bandida Nossa bandida muito nego Jesus vamos embora eu vou lá no meu mapa aí o cara já tá aqui mesmo né quanto nego você é louco já era para ser já era sobe aí tuba que eu não peguei nada porra que eu peguei nada porra o cara sumiu tem que ele sumiu tá aqui ó porra deixa eu pegar essa aqui tomara que ninguém estoure agora agora grosa grosa mentira tá aí galera galera o cavalo porra tava que eu troquei a arma merda esse vagabundo tá me atirando parece que alguém foi me atropelar e morreu né só para ele já deu to nada geral aí o tempo aqui ó eu eu achei uma arma hoje o bairro o meu sangue agora para treta Camila tô correndo já porra quem tem duas armas não dá uma coisa e tá porra é o palco mesmo caralho olha quanto para a pistola vai não vai cair não acabou o Camila tá gostoso agora em Camila a arma do cão aqui não matei ninguém mano eu peguei arma nova agora agora cobra foi pera aí agora acabou o jogo naquela deu certo agora pode se matar Jesus vocês estão pegando tudo cara por são os ratos você é louca chueira mas tá uma paueira aqui coisão maquilosa do céu já matei que o menino a mil crente de renda o tuba no tuba não deu tiro em mil balas mil fitas agora é incrível incrível que eu não achei a arma e derrubou na pistola você é o Gilberto tira o matador de coriné doido caraca mataram contra vocês aí com a Gilberto matou no soco matou uma mochilinha aqui ó eu matei ninguém eu matei na pistola linha boa cor e medo do céu bichão mesmo em tudo que tinha aqui hein galera vamos puxar tem mais nada aqui não hein não vamos puxar bons bora bora galerinha do mal bora colete dois aqui opa eu já tô aí com três que isso hein mas daqui a nossa arma mas cá mira 4x boca 3 coronha 3 porra que isso não sabia que banho banho era assim não manhã louco eu cheguei me abandonaram na mil olha rapaz ó ó Gilberto é uma cara com isso não tem mais nada pelo amor de Deus em Gilberto eu achei a mira hidrogáfrica que porra é essa eu prefiro de munição da minha mira hidrogáfrica ajuda aí eu errei camila explica aí vem pra cá o que nada daqui a pouco o povo tá chamando a mira disso aí você vai ficar famosão hidrogáfrica tá certinho famosão pra mangação se alguém chama a mira hidrogáfrica e me dá me dá me dá me dá me dá me dá vergonha é tipo uma mira com caneta na porta é hidrográfrica hidrográfrica acho que ninguém vamos equipar o colete para o nível 5 agora foi eu tô sem capa e sem colete ou se eu sou a tá sem colete não caraca já meteram o pé a gente derrubei um que isso hein falou que tava rodeando a casa derrubei o outro show show um já foi ele já ficou de exemplo ó tem outro aqui e hoje é foi o bom né caraca porra quero sangue agora ainda me deu joinha obrigado cara passando lá no vídeo do tubarão no vídeo do tubarão e dá um joinha para ele também lá e que tem de bom aí ou cataram tudo mandei rato batei rato eu matei dois não ganhei nenhuma bala r você ganhou joinha cara tá reclamando camila camila é melhor é melhor bala do que joinha você tá o cavalo porra camila fica junto capeta ai 4x aqui ó tem cara aqui ela vai morrer ela tá longe ela não falei é só um squad mesmo tem que ficar lá junto boa camilhinha e se vamos lá vamos lá que estão esperando a gente vou né mas eu sei lá o vídeo tuba eu escolhi todinha e não deixe pegar minha grosa ai eu quero essa grosa toma toma não deu para salvar ela porra porra aqui que 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 tuba aqui atrás ajuda aí gente atrás tuba atrás costa tuba costa só tem um tuba só tem as minhas costas tuba na mesa tô sozinho é aqui ó aí tu só vai lá primeiro só vai lá primeiro só vai lá primeiro tô cegado tá com calma relaxa eu tô falando para vocês eu acho que o tuba é um salvador de vocês aí a burguesinha se tivesse perda gente a moleque vamos aqui para dentro logo cadê sua pega minha grosa cadê eu quero cadê tá aí na frente da porta aí ó ó a grosa tinha que ser para mim não era não depois dessa mitagem fala é verdade não fala verdade já peguei o lugar é isso aí beleza dor de barriga não dá vez só não caraca vai sair 24 só no no joelho que eu dei no maluco joelho no joelho o que era uma vou pegar uma 12 porra a munição de ar tem um bocado aqui viu é é louco dá pra dizer que você matou tudo na área daqui não certo não mas cadê esse cara me deitou me deitou me deitou me deitou vai tá vendo tá bom salvávulo ajuda aí ó cuidado aí na área porra não tá certo vou morrer 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 ai que merda tu vai tem três aí com você e um me arrudeando aqui ó e a arma não chega lá pega a mira 4x pega a mira 4x aí tuba pum ah beleza deixa tudo bom o conhecimento que não é isso não dá não vai dar tempo vai dar tempo não tô longe aqui e 4 são só 4 vai lá não deixa eles deve ser o squad deles ficam de olho aí que eu a minha arma deixa eu ver qual arma que tá no Gilberto aqui tem que trocar de mais cá isso cai melhor viu e cuidar para morrer para nós já morrer para dança e achou se eu morrer para dança show vou passar que esforço agora deu ruim o foda que eu tô fora da safe beleza deixa eu vir para cá será que tá todo mundo lá embaixo tá tá eu vim entrando dentro da fábrica quem acha que o tubo vai ganhar fala eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu tô na tuba tá em campo aberto o tubo já devia ter matado ele não mas não queria eu não queria matar não não queria a moscazinha tô sozinha eu tô aqui é da hs deixa eu não se pagar e se ele tá sozinho ali cara ele não é do bom de lá não eu acho que não então os caras vão pegar ele sim aí e ele não bota a cara vai para trás da pedra para aquele granada e se desce tuba o cofre 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 abaixa na sua frente viu da escola a foto sem toma o maluco é brabo volta volta a moleque caraca malandro quase mas valeu 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 tomo junto aí galera brota like aí que foi topzera quase galera quase